e fala galera beleza vamos para mais um vídeo aí pessoal veio uma pessoa aqui no meu canal e falou que tava com dificuldade de tirar o cavalete aqui da moto eu vou fazer esse vídeo aqui eu desmontando nos detalhes para ver aonde é que ele tá tendo dificuldade o nome dele é Diogo Vieira Diogo vou fazer esse vídeo aqui para você beleza aí você vê aí onde você tá tendo dificuldade na sua moto ou se o o eixo não tá empenado aí tranquilo vou mostrar para você eu tirando aqui o passo a passo e acompanha o vídeo bom galera o que que eu fiz aqui ó já soltei aqui ó o varão do freio traseiro eu tá solto e tirei aqui já o o ganchinho aqui ó do interruptor da luz de freio traseira eu vou tirar a travinha né ele falou né o Diogo falou que essa travinha aqui eu puxar ela aqui ó puxa ela com a com a chavinha de fenda aí ó saiu aqui ó saiu a travinha deixa ela aqui no cantinho aí como é que eu faço aqui ó você pode pegar um ferro aqui ó mais ou menos do dessa bitola aqui ó do do eixo ou vou usar essa minha chavinha canhão 10 aqui ó vou colocar ele aqui e deixa eu ajeitar a câmera aqui ó e aí ó tira aqui ó ó tem essa outra arruela vou deixar aqui no cantinho ela vai aqui atrás ó vai ter a mola do menor tirei do eixo aqui ó o pedal do freio traseiro puxa ele aqui ó pela frente tirei ele todo certo aqui no chão ó ó a molinha a molinha vai aqui em cima ó na parte de trás aqui ó tira ela daqui ó ela vai com furinho ó essa outra parte de gancho aqui ó vai enroscado por baixo ali do pedal e aqui ó que vai aquela ruela essa aqui ó ela vai bem aqui ó viu pra vocês esquecer ó aí o eixo já tá quase todo pra fora ó e aqui ó vou terminar de tirar aqui ó o eixo e aqui ó ele já já soltou só que eu preciso soltar o gancho que vai na mola que puxa o cavalete pra cima um esquema fácil aqui ó é usar o alicate ó você prende ele aqui no pino aqui mesmo onde vai o gancho vai dar pra vocês verem ó é um avião bom o negócio é uma pressão do caramba mas aí ó aqui na mão ó deixa ele aqui no chão no cantinho agora só você posicionar aí o eixo ali ó deixa eu posicionar aqui a chave não nem vai precisar ó tira aí aí Diogo ó o cavalete na mão e eu não tive muita dificuldade já vou aproveitar que ele tá fora e agora eu vou engraxar aqui ainda bem que você me fez essa pergunta porque eu nunca tinha desmontado o da minha moto aí já vou aproveitar e vou limpar e vou vou engraxar vou dar uma graxinha aqui ó o que eu faço é que eu dou uma lixadinha passo uma graxinha depois vai entrar ali suave passei uma graxinha já passei um paninho nele agora eu passo uma graxinha o que eu vou fazer? eu vou lá do outro lado agora e vou colocar o eixo aí pessoal depois que colocou o eixo até aqui ó vai ter que colocar a molinha do que puxa né o o cavalete pra cima coloca primeiro embaixo aqui mesmo no cavalete o ganchinho que vai na aqui na mola aí eu falo o que pra vocês pega um pano ó porque essa mola aqui tem muita pressão então você vai ter que fazer muita força nos dedos aqui ó pra conseguir trazer até o o pino aqui ó não sei se você vai conseguir ver aí mas eu vou fazer força assim ah o detalhe ó deixa eu deixa eu filmar mais pra baixo aqui ó deixa o cavalete pra cima aqui ó eu vou usar um apoio pra ele ficar pra cima porque aí eu ganho mais espaço ó coloquei a marretinha aqui ó agora eu vou conseguir trazer ele aqui ó pro pino meu é foda hein aqui é a realidade viu vocês vão se matar assim também a não ser que vocês arrumem um outro jeito mais fácil que é que o meu aqui aqui ó colocar o pano eu vou fazer força pronto galera cachê vou tirar o martelo martelo é a marretinha aí ó pronto agora eu vou bater pino até o final aqui ó pra mim não ter dificuldade depois prontinho ó perdi até o final ih caiu a câmera aí galera coloquei já né tá vendo agora tem que vir com o varão aqui ó botar ele aqui aqui pro chão uma mão só é complicado pronto ó deixei ele posicionado aqui ó lembra a ruela colocar a ruela pronto coloquei a ruela aí pegar a mola a mola lembra a mola a mola vai ter que entrar lá no furinho lá dela lá em cima cadê lá em cima não aqui embaixo mas já deixa eu posicionar ela aqui prontinho aí galera só posicionei aqui o o pedal né pus o varão o varão de freio lá pra trás posicionei aqui no eixo ó aí eu trago a mola aqui pra baixo ó a parte que tem o gancho aqui pra baixo só que tem que jogar ela pra cima do do eixo aqui do no pedal aqui de freio é meio chatinho isso aqui ó aí ó aí agora vai ter que pegar a fendinha que eu vou ter que fazer uma alavanquinha aqui ó pra eu conseguir conseguir colocar a molinha lá no furinho que tem aqui ó e se escapou aqui de baixo ó peguei no pino ó vou abaixar ela até onde eu consegui aqui posicionar ele lá no furinho ó vai fazendo a alavanca aí ó encaixou ó agora eu vou pegar a marretinha aqui ó aqui ó aqui ó vou bater aqui ó já era foi até o final ó e ó já tá com ação ó agora tem que colocar a travinha né pegar a travinha aqui ó colocar na posição dela prontinho ó a travinha no lugar aí que vocês fazem ó dá uma apertadinha na travinha aqui ó pra garantir que ela não vai soltar né pronto tá vendo ó o que eu vou fazer vou colocar o varão aqui atrás agora né só colocar agora vou tirar daqui do suporte é colocar só o varão aqui no freio e encaixar aqui ó o interruptor de freio ó o trampo tá feito ó e o cavalete já tá na posição aí galera finalizei ó já prendi o varão aqui e o interruptor do freio traseiro lá no ganchinho dele ó aí ó pessoal só um detalhe que eu esqueci de falar e acho que vocês podem cometer o mesmo erro que eu quando vocês for montar o o varão aqui ó procura deixar ele aqui ó pra cima do cavalete ó porque se na hora que você for desmontar e você for colocar o cavalete na hora que você for colocar o varão você pode deixar ele aqui por baixo ó aí ele pode enroscar aqui ó aí você pode ter que tá fazendo força aqui pra passar o varão de novo e entorta ele beleza mas é o cavalete tá no esquema ó vou colocar a moto aqui no cavalete aí ó no cavalete beleza Diogo espero ter te ajudado aí deixa o joinha aí se te ajudou se gostou e se ajudou uma outra pessoa também aí já se inscreve aí se você não é inscrito e vamos que vamos ajuda nós aí a tá postando mais vídeo tranquilo fica com Deus aí todo mundo aí forte abraço falou falou falou